Quaresma de Santa Filomena Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas evrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ato de Contrição Ó Dulcíssimo Jesus Dulcíssimo Jesus Deus e Homem Verdadeiro Pai, Criador e Redentor meu Em quem eu creio Em quem espero A quem amo mais que a mim mesmo Ó bondade infinita Digna de ser amada Sobre todas as coisas Ah, no mais íntimo do meu coração Sinto ter pecado contra vós Ah, oxalá Oxalá a minha dor fosse tão forte Que neste mesmo instante Se fizessem pedaços o meu coração Ao considerar que tantas vezes o agravei Pesa-me, meu Deus De vos ter ofendido Pesa-me igualmente Porque podeis privar-me da glória E jogar-me no inferno Eu proponho firmemente com a vossa graça Nunca mais pecar Perdoai, Senhor, minhas culpas Para que, limpa e pura Minha alma se dedique com mais afinco E fervor ao vosso santo serviço E louve a gloriosa virgem e mártir Santa Filomena Minha especial advogada Dá-me, meu Deus Um espírito fervoroso Para imitá-la na fé Na esperança Na caridade E nas demais virtudes A fim de que Constante como ela em servir-te Eu vos louve também Em sua companhia Eternamente na glória Amém Ó Santa Filomena Qual grande a vossa alegria Contemplando a onipotência A majestade E a grandeza de Deus no céu Ela durará enquanto Deus for Deus E sem poder experimentar jamais A mínima tristeza Cantarei sempre com os bem-aventurados Aquele cântico de eternos louvores Cântico de novas e eternas delícias Santo, Santo, Santo Este é o prêmio correspondente A vida fervorosa Com que servistes ao Senhor Eu, ai de mim Me vejo sem virtudes Sem méritos Exposta está a minha alma Ó minha Santa Patrona Volvei desde os céus Vossos olhos carinhosos e compassivos A essa pobre e miserável criatura E por meio de Maria Santíssima Alcançai-me de Jesus A graça eficaz Com que de agora em diante Eu procure servir a Deus Com todo o fervor E lograr a bem-aventurança eterna Ó que satisfação será a vossa Ao ver que por vossa intercessão Uma criatura tão esquecida E tíbia como eu Passou ao estado de fervorosa Pio, minha Santa Que me alcançareis esta graça Favor que cordialmente vos peço Neste momento Faz-se o pedido da graça Ser alcançada Por meio da intercessão De Santa Filomena Meditação para o quarto dia Ó modelo de fé Santa Filomena Que bela oportunidade Diocleciano vos deu Para fazer brilhar a religião católica Fazendo-vos sofrer dores incalculáveis Bela ocasião Porque no meio de tantos tormentos Como aquele bárbaro imaginava Manifestavas cada vez mais A fé que embelezava tua alma Heroína invicta Teve que lutar contra uma paixão diabólica Com a qual o coração carnal e feroz do tirano Foi abrasado Os vossos pais gloriosos Abraçaram a fé de Jesus Cristo E por este meio Obtiveram o céu para vós De uma forma admirável Por esta razão Chamaram-vos Filomena Isto é, filha da luz E vós, como filha desta luz soberana Colocastes uma resistência Às densas trevas do paganismo Vós, estando numa prisão sombria É possível agradar a Deus sem fé? Não, é impossível Exclamas A alma que carece de fé está perdida Condenada Posso então eu repudiá-la? Não, mil vezes não Sustentado eu pela graça Nem mesmo a morte me afastará da fé cristã E eu alegremente confesso Ó Santa Filomena Quão iluminada estava o vosso interior Ah, se a minha fé Houvesse sido tão viva Como contemplaria a bondade A misericórdia a misericórdia de Deus E por isso Lhe haveria servido com amor Como haveria temido A sua justiça E por isso teria ficado Horrorizado com as minhas culpas Assim A minha vida Não teria sido tão mal orientada Mas santa e meritória Santa Filomena Do meu coração Rogai a Maria Santíssima De modo a me obter de Jesus Esta joia preciosa da fé E seja tão viva Que me leve a viver santamente E com tal fervor De modo que primeiro Possa dar eu mil vidas Antes de me apartar do creio Dos divinos mistérios Que assim seja Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Por todos os séculos Dos séculos Amém Oração final Ó Santa Filomena Minha protetora Digna Da minha maior veneração Contemplando-vos Ou entre as penas De vosso martírio Ou premiada Com a coroa da glória Que por ele merecestes Eu vos suplico Que me alcanceis De Jesus O vosso Dulcíssimo esposo A quem tanto amastes E por quem tanto padecestes A luz de uma fé tão viva Que jamais se apague Uma esperança Tão firme Que nunca desconfie E um amor A Deus E ao próximo Tão ardente Que sempre A minha vontade E o meu coração Unidos Com meu Criador E Redentor Se transformem Em atos fervorosos De santa virtude Fazei Que eu odeie A tal ponto A infidelidade E o paganismo Que derrame Continuamente Lágrimas Pela conversão Dos infiéis Pecadores Que sem temor Se entregam A tantas desordens E já que vós Por não ser Infiel Ao esposo Jesus E destes A vida Com tantos Tormentos Rogai Pela salvação De todas As almas Fazei Com que Animados Com a vossa Poderosa Proteção Servamos Sempre Fervorosos A Jesus Nosso Salvador E logremos A felicidade De ir ao céu Para dar a ele E a vós As devidas Eternas Graças Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém A quaresma De Santa Filomena Está no livro Ide a Santa Filomena O livro Mais completo Já publicado No Brasil Sobre Santa Filomena Aos que desejarem Aos que desejarem adquirir O link está aqui embaixo Na descrição Do vídeo Também Indico o kit Santa Filomena Com o azeite O cordão E a estampa De Santa Filomena O link O link também está aqui embaixo Na descrição Do vídeo Salve Maria Salve José Santa Filomena Rogai por nós Aos que desejarem adquirir Aos que desejarem adquirir Aos que desejarem adquirir